Eu vou fazer a chamada, vai, bom, o Gino tá aí, a Taquera tá aí, Taquera, bom, acho que não, tá bom, a Taquera não tá, o Bojado tá aí, a Inception tá aí Bom, eu tô vendo que... O Inception tá aí, mas ele tá mudo É, o Inception, manda qualquer coisa no chat do Tudor, que você tá ouvindo, bom, imagina que ele vai participar Tô, tô ouvindo, ó, meu de abuso Aham, ok Tem que lembrar isso, né, era o dia atípico Ô, que zainé, perdi a galera, desce aí Eita, aquele rapaziada perdi Bom, isso aqui é uma incógnita, porque, sei lá, porque aquela coelhinha filmada, deixa eu ver, é, vamos lá, vamos deixar dessa forma, a gente tá com triste em cada espaço Aham, gostaria de mais dois, antes de sair, né, você tá com o PT já, antes de sair? Não, eu sempre monto por último, mano Alô, uma PT com vaga Ô, Mesh, se você quiser compartilhar sua tela de novo, saiu, viu Ah, verdade, sim Mas se você quiser, eu monto aqui, véi, não tem problema não Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não Mouse, eu tava bebendo água, tem alguma coisa aí pra mim? Que eu escrevi ali, Dimas e Mesh Monto aí, Fanda, por favor Eu, por exemplo, ainda sou sem, eu também sou sem Quer me colocar nessa PT, ou FANTASY? Como tu tem voz ativa, é melhor você ficar com outro triste, mano Tá Ô, Inception, deixa eu ir pra tua, então Precisa de Kina na tua? Entrei, entrei Manda a X, hein É, eu sou Kina, tô sem PT também na secundária Ó, PT do FANTASY, não tem Kina, a gente vai ficar... A gente vai ficar no meio, Mesh, do FANTASY? Não, porque... Ah, beleza Bom, então a nossa conta é perfeita pra clivar, então Tá, peraí, ó Ô, Inception, o Phoenix tá na nossa, né? Ok Putz, mano, só tem, só tem Kina aqui, véi Galera, então a posição ficou assim, tá? É, na minha frente, o Dimas ali, no superior esquerdo Bodeado com o FANTASY ali na nossa frente Tem Kina ali, na retaguarda ali, no inferior esquerdo E o Dimas com o Inception no inferior direito É, o Dimas fica no meio A gente pega o respawn do meio pra nascer É, só uma coisa diferente do que eu vou comentar hoje Hoje, como é ganhável Então a gente vai ter duas situações Quando nascer os MVP Uma que a gente vai estar defendendo, segurando aqui na frente Se por esse caso, quando os MVP nascem Os times, pra voltar pro foco Procurem fazer esse caminho aqui, tá? Dá uma voltada E aí entrem pela lateral Quando o Baphomeia nasce alguma coisa Eu só vou falar assim No Baphomeia É, se a gente estiver defendendo aqui atrás Se a gente estiver meio que apanhando É, então, mesma coisa, sair por trás, tá? E aí vocês vão... Ô, o Mesh, o Mesh tá falando cana principal Ah, beleza Eu acho que não sobrou nenhuma Eu acho que não sobrou nenhuma Isso aqui Isso aqui não deixou ainda O Mesh, a APT do Bisguizeira É, tá sozinha ali no canto superior esquerdo E não tem, por exemplo, um mago Pra limpar os mobs Tem algum mago sem grupo aí? Ou que... Seja num grupo... Meio desfalcável Que pode... A gente vai deixar um Pt de vinho Trocar com um... Tem que ser ligeiro Porque falta um minuto e cinquenta Doroteia é o tia do lanche Se vocês puderem Entra lá do Mesh Que eu puxo alguém aqui depois Se vocês tiverem me ouvindo Entra lá do Dino No... Tá Tá Quem ficou sem PT Manda mensagem no clã Que eu vou chamar aqui Ô, Mikasa Eu vou tirar você Que eu acho que é melhor você tá... Brigando do que matando bicho Pronto Pt Fantasy tá feito Aplica o mago aqui Pt do Dimas Manda a x no chat Tem foda Meio pode vir viu Só um mago É... A gente tinha que ir pro meio Não tinha não O Dalla Tem muita gente deles no meio Cara Eu acho que eu tirei Tem... Tem... Tem muito cara Embaixo aqui Vem, entendeu? É... Tem... Tem muito cara Embaixo aqui, velho Entendeu? É... Eu tô subindo aqui Eu tô subindo aqui Com a APT do Inception, tá? Eu vou pra cima No meio eles são Muito mais número também, cara O mínimo triplo Spot 9 não tem ninguém Mas já pegaram a nossa informação aqui É... Tem muita gente no meio É... É... O spot aqui tem... Acho que umas duas pt deles, ok? O que é? O que é? O que é? É... 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 O... É... O spot aqui tem... Ai! Fica apanhol, não ressurge Que bando do caralho aí Ai, que tomando... Muita aí Que bando do caralho Que bando do caralho Normalmente, se continuar assim A gente consegue puxar ele pra estrada Quando a gente chegar na estrada Então cuidado pra não se apontar É... Primeiro que a gente precisa puxar ele em cima Quando a gente chegar lá A gente vai puxar ele pra estrada Quando a gente chegar lá A gente vai puxar ele pra estrada Fica apanhol Fica dorateca Fica dorateca Fica dorateca Não renderia, cara Põe uma renderia, e tal A gente briga se afastou da puta e do Fantasy Eu vou dar um convocar pra você juntar com a gente Ai, a renderização aqui A renderização aqui que mata Tá Parece que os ultrapassos os spots estão limpos e vamos cortar pelo meio então como é que vocês estão ainda meio é uma briga aqui tá pau a pau quer empurrar eles pra escada vamos a gente pegou vantagem aqui durante a parte que a espuma não tô com uma espalha em você pode cair segura um pouco aí não não empurra eles agora não a gente vai chegar aqui pelas costas dele aqui a pt do incept e olha que chega a vida só que a gente chegamos 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 agora eu curro o meio galera fica sozinho fica sozinho e eu tô me empurrando tô empurrando eles estão afastando aí se esboa mantém e aí a galera vai o pedido para dizer por cima aqui vai empurrar eles pela lateral aqui ó 17min gente volta para os spots quem a gente avançou aqui a gente pegou o spot deles ó vamos pegar os spots deles aqui eu convoquei fantasmas para gerar se juntar e aí e aí e isso da terra no no superior esquerdo tá tem muita gente dá para contestar aqui eu acho que eu vou eu como que tá no principal no como que tá produzido aqui é o secundário velho é novo na não é nota é uma outra carro aí não dá para ver a gente pegou do super esquerdo tá e aí e aí e aí tá faltando gente aqui no meio para pegar os bichos fica com a porta na gente na nossa base aqui eu vou pegar o do superior direito pode voltar apanhar tem vindo vamos pegar vamos pegar o superior esquerdo o superior o cara tem uma rapaziada deles na nossa base velho aqui no superior direito perto da escada o meio perto da escada tem muita gente tá o avançado meio aí a galera do meio tem gente na daí deles na nossa escada isso exatamente na escada tem muita gente deles e vamos pegar aqui ó peraí galera eu já fui ah não essas merda são o destroyer eu peguei do fato até ressurge boa a gente limpou aqui na nossa escada tem aqui embaixo da escada um pouco também e aí 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 a gente vai a grupo a grupo de as curas grupo para centro o ok a briga vai ser no meio acho que a briga vai ter o bafumec vai ser no meio pode voltar gr pode voltar e aí e aí pode voltar eu sei que dá recepção tem cura no meio não tô vendo e aí e aí Vai ser aqui mais que a gente sai morto aqui, hein Ai, morri por um hunter do lado Pra gente conseguir contestar esse meio aqui, tem que ir nas costas dele Tentar empurrar um pouco eles Ô Mesh, quando spawnar o Baphomet aqui, ninguém vai pra lateral pegar o mob da lateral também, não? Ai, congelei, ai, ai Então bora continue empurrando aqui que a gente tá ganhando, velho De pouco em pouco a gente tá empurrando, galera, continuou Não se exponham demais, hein, pra evitar com que a gente perca o controle Depois que o Baphomet nascer, a gente matar e beleza Vem empurrando por baixo aqui, ó, do jeito que a gente tá fazendo E aí Quem tem que ir no esquemarno? Eles estão acumulando muito crato gravitacional, num lugar só Então tem um cuidado com o óculos, né 20 segundos para o bafomé na terra, foca insta-bafomé, abandona todo tipo de PVP 10 segundos 10 segundos Dura a enxergar o bafomé agora Skill em área e joga para Deus Pega bafomé Pegamos Pegamos. Vai para o lateral para completar os 8 mil Vai para o lateral vocês PT Fantasy estou convocando Respeita que o Sanzinho é monstro, cara Ai, matou o bapho. É só isso. Pode tirar lateral direita, galera? Qualquer lateral, mano. Aqui tiver mob, mata. Vamos limpar os mobs da lateral. O nosso tempo tá... Não tá contestado. Não chegou, não. Tô vindo do meio de novo. O cara é que ele tem que ver. O cara é que ele tem que ver. O cara é que ele tem que ver. Ah, mas eles não conseguiram pegar 5 mil lá ainda. Nossa, nossa. Ah, que ele é filho da puta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa. Fica, Marcel. Fica, Zé. Pera aí. Ah, subi. Ah, subi. Tá amassando, hein, mano. Não. Zé, eu te perdi. Não sei onde você tá. Achei, achei. Cara, o foco agora é ficar junto com o seu grupo, tá? Tentem participar em batalha com o... O que parece favorável. Convoca aí, Zé. Tá, morreu muita gente. Os três da fantasy, pode dar ressurge. Eu vou reclar e vou dar convoke pra gente. Se eu juntar. Oh, vamos agrupar no meio aqui pra não morrer separado, velho. É melhor. Tá me rápido. Vamos fazer isso então? Todo mundo tá no meio aqui? É, entrando no meio aqui, hein. Fica juntinho pra não morrer separado. Nossa, tem um Kina deles aqui. Que tanque, hein. É, tem um Kina deles que é bravo aqui no sub, aqui, mano. Ó, um monte na nossa escada ali, hein. Um monte na nossa escada, mano. Meia escada. Não pega o topo da escada. Mas, gente, nosso respawn aqui, cola aí. É, tem bastante. Abrupar aqui, mano. Quem tá no meio, dá uma recordinha assim. Vamos abrir pra esse respawn deles aqui? Nossa base? Nosso respawn. É, nossa base. Ok. Bora, bora, bora. Já dá ressurgir já, é que a gente se encontra lá. Nossa, tem muitos caras dele aqui na nossa base. Precisa voltar a rec real. Limpamos, limpamos, limpamos. Não, tem. Limpamos. Ok. Vou limpar? Bora. Limpamos, limpamos. Galera, pegamos o último. Limpamos, parabéns aqui, mano. Quem tá, quem tá em posição de morrer, quem tá com uma briga muito pesada, vai usando. Não morre. Não morre. Não morre. Matou esse Aragorn aqui, a grupo é meio. A grupo é meio, todo mundo. Seja pra defender na base, vamos fazer a nossa escada aqui. A melhor lugar que eu defender é a gente defender a nossa escada. Morre a escada, todo mundo. Só ver a escada, eu vou defender a escada da escada. Ok. Ninguém morre, né? Tem ninguém separado, não, né? Oxe. Esses arqueiros de merda. Fala assim, arqueiro não, hein? Ó, a esquerda tem cara, hein? Só queria ter um carrinho aqui pra descer na cabeça desses arqueiros. Ó, tem muita gente na esquerda ali, véi. E deixa na escada sem nada. Ó, se a esquerda é na escada, tem bastante cara, mano. É, fica na escada com um ponto de apoio, gente. Não precisa avançar. Não, não precisa da cheira. É isso que eles querem, quer que a gente avance. Boa, time. Direito, rapaziada. Quando forem avançar, avançar sem bloco, hein? Se for pra avançar sozinho, não vai. Vamos ficar na escada ali, Domílio? A gente tá entrando na escada aqui. Escada, reforçar a escada. Vem que eu morri. Meu resto tá em cold-down ainda, peraí. Ah, eu vou ressar também. Esse é o físico aqui. Oi? Nossa. Acho que eu te recei. Tomei, tomei. Um segundo, Buraketa, peraí. Acho que vai dar, hein, rapaziada. Buraketa, repou, Buraketa. Eu acho que a gente tá morrendo muito aqui, velho. Ah, meu. Os caras tão com 6 mil pontos lá. Espalha a santuária, espalha a santuária. Vai dar, galera. Bora. É só não deixar eles fazerem 8 mil. Morre a tua, não. Fica em bloco, fica em bloco. Mesmo que morra, morre no bloco. Isso aí. Isso aí. Me lhe não vou que nem louco no meio lá. Vocês estão morrendo direto. O que é isso? Viramos, Galo Lá, galera. Boa, segura, segura. Viramos aí, viramos aí. Bora, bora. Só mantém, só mantém. Mantém. Sem chase, sem chase. Desliga alto, pelo amor de Deus. Tem cara nas nossas costas aqui em... Qual lado? Ah, nas costas no sentido básico. Tinha mercenário... Escondido. Ai, caralho. Hoje não, hoje não. É crua. Viramos, rapaziada. Mantém aí. Vamos ganhar, galera. Vamos ganhar. Chama revelador e revelação, hein? Não esquece. Mas isso não dá mais dano pra ele? Não, é pra ele revelar os algozes. É, mas o algoz pega mais dano com isso, né? Pega? Ah, ele fica 40% mais dano. É, isso não. Não, então desliga essa porra. Imagina tomar um meteoro na boca. Pois é. Vamos ganhar, galera. Vamos ganhar ele com o gravity. Ah, foca aí, foca aí. Ah, agora a gente ganha. Concentra, concentra. Matei um bloco. Matei um bloco. É só fazer o básico agora. Não avança não. Não avança não, é. Não, não. Não fica avançando que nem louco. Aê. Boa, galera. Boa, boa. Acho que a gente perdeu, pô. Acho que a gente perdeu. Eles mataram o boss, mano. Eles mataram o boss. Ah, dá. Tá bom, não. Que filho, velho. Galera, obrigado aí. A gente fez muito caramba. A culpa não é nossa, né? É isso que eu ia perguntar, mas foi o boss nosso ou dois deles? Valeu, galera. Foi o boss da primária. Ah. Na hora. Mas aí o Gil tava falando, mano. Tava vindo todo mundo focado no boss. Mas foi todo mundo pro boss, pô. Quando virou, pegou os três. Mas já deveria ter ido antes. Já deveria. Já deveria. Na próxima, tem que ir antes. A gente tava tentando atrapalhar aqui, mas não deu. Só tinha dois, três tentando atrapalhar os caras matando o boss. Mano, eu tava por trás ali dando gravite e pântalo no meio da galera. Só que é aquilo, né, galera? Só tinha uma pessoa dando cálculo, tava muito poluída. E, mano, a parte do life, da porcentagem do boss tem que passar antes. A galera não tá se ligando quando tá começando a cair o... A galera não tá se ligando quando tá começando a cair o...